Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Ixion e o Paidão Solar já está sendo concluído aqui ó já tá quase pronto só mais um pouquinho e sai né já tô produzindo aqui mais componentes só que agora é o seguinte agora nós temos um novo problema que é eu tô tomando menos um de felicidade né de estabilidade em todos os setores porque descobriram né o destino do Protágoras né aquele planeta lá que eu mandei no episódio passado fazer a base lá né para fazer a leitura que é esse aqui ó Mac R ele liberou ali para mim alguns produtos que que era polímeros e ciência né liberou 45 de ciência e os polímeros e descobriu informações sobre o Protágoras ali naquele planeta ali então é e ele é um planeta habitável né que faltava ali na descrição então agora tá mandando eu localizar o Protágoras liberou mais um aqui embaixo que eu não tinha visto cadê minhas naves vem aqui embaixo esse aqui eu não tinha visto e a outra tá onde tá pera aí antes de vamos mandar o satélite que talvez agora tenha um local onde eu possa procurar o Protágoras se for no espaço né opa 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 isso aqui não tinha no episódio passado ó cadê cadê é por aqui tá chegando caramba aqui é aqui ó e tá desligado peraí deixa eu ligar lá o disjuntor tá desligado aqui pronto construiu o painel solar vamos ligar esse cara aqui agora e vamos lançar esse maluco aqui agora para lá para gente descobrir qual foi o destino do Protágoras onde é que era mesmo era aqui não era aqui ó e mais ciência para mim certo já vou ir mandando minha nave de ciência que tá parada aqui para cá ó porque aí eu já mando ela para lá depois ela vai junto com o satélite já 500 ciclos em 500 ciclos e eu tô preocupado é com a estabilidade agora aqui tá neutra beleza mas aqui tá negativa é o suficiente para zoar tudo não é não é porque eu tô tomando menos 03 por ciclo então dá para suportar dá para ficar isso aí um bom tempo dessa se ficar assim dá para manter acho que agora eu posso ligar esse cara aqui né mas eu não tenho como lidar com os detritos porque eu não tenho armazenamento para detrito então vou ter que fazer um armazenamento para detritos aqui e aqui vai armazenar detrito aí eu preciso liberar a política primeiro né vamos acelerar já tá negativo aqui ainda vou zoar mais ainda agora faltou cinco ainda Marcelo presta atenção e aí eu posso mandar todos os detritos não posso né como é que eu vou mandar os detritos eu tenho que liberar detritos em todos os os setores eu tenho que liberar em todos os setores acelera mais um pouco só para liberar a política e pior que vai diminuir ainda mais a estabilidade né é menos um de estabilidade é isso mesmo fazer o quê aí eu tô tomando menos um agora por ciclo e aí se manter assim né em menos de 100 ciclos aí eu vou para o saco tá bom a gente vai 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 dar conta disso aí vamos lá traz para cá os detritos pode trazer aí ó já tá sendo processado só posso escolher um tipo de material só posso escolher um tipo de material e eu vou querer provavelmente os chips né porque o ferro eu consigo lidar carbono eu consigo lidar o problema do chip é a demora para fazer então acho que eu vou transformar 50 detritos em em chip sabe que eu posso ligar essa outra aqui também oi a ai não posso o que que aconteceu aqui capo não deu energia mano e a parte da água terminou aqui ae pô terminou e já tá fabricando já eu acho a água aqui ó aqui é a água caramba demora para liberar isso no jogo nesse pensando bem assim mesmo que você vá mais rápido possível nesse caminho para liberar a água não é tão simples assim liberar água no jogo bom acho que agora com a água eu posso começar a trabalhar com novas fontes de alimentação conserta aqui isso aqui meu filho vamos lá fora vamos ver o que que tem de bom para nós lá aqui eu não posso mexer né é preciso do deep dive scan beleza e aí protagoras achei você maledeto vamos lá acelera que eu quero ver isso aqui vai 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 foi vamos lá vamos analisar essa bagaça nossa sonda né obteve sucesso e localizar o protagoras análise visuais e que a estação está coberta de gelo e não está transmitindo nenhum sinal é a protagoras ela é como a nossa nada é como a taikun né ela é uma ela é uma estação igual a nossa tá vendo ali setor 1 ela tá marcada ali ó ela é dividida em setores também tá dizendo aqui que nós estamos é mantendo posição próximo ao protagoras o casco foi aberto para o exterior e os sistemas estão severamente danificados de qualquer forma a estrutura externa parece ser mais avançada do que a nossa né a similaridade com a taikun são visíveis o acesso está ao computador central né da estação para recuperar as coordenadas vôlei precisamos ainda atravessar o gelo beleza vamos atravessar o gelo tem o que fazer pô não tá me dando muitas opções aqui não vamos lá acho que tem setor aqui que tá com trabalho extra mas pelo menos agora eu tô lidando com o gelo e eu acho que eu tenho pesquisa para fazer ó ainda não achei isso aqui ó que é para liberar o próximo tiro ainda não encontrei aqui ó centro legislativo ele dá mais dois de estabilidade toda vez que a estabilidade do setor chega a zero né se vai abaixo de zero desculpa ah então pera aí se vai abaixo de zero ele dá mais dois então ele mantém um só que tiver menos dois ele deixa em zero tá bom eu tenho que pesquisar de qualquer maneira então mano pesquisa aí e eu já boto na sequência o fire station aqui ó e aí fica faltando só isso aqui que provavelmente eu vou encontrar lá na protagora né já peguei a mecânica do jogo já nesse sentido aí de evolução e me parece inteligente construir o próximo painel solar me parece bem inteligente nossa precisa de quatro próximo ave maria vai tá deixa eu ver resolver esse negócio da estabilidade tá dizendo que não tem carbono tá todas as entradas de material tão liberada vamos atrás de carbono então usar a sonda aqui e vambora eu vi bastante por aqui em algum lugar aqui ó e nem é tão longe tem ferro junto aqui ó pronto já pega um monte de material ao mesmo tempo então aí vamos lá vamos ver esse plymouth aqui que tem para gente bom aqui nossa sonda detectou a presença de cavidades de cavidades abaixo da superfície do planeta as leituras estão identificando que essas essas câmaras né são similares aquelas é causadas por reação nuclear e rapaz deu ruim aqui nós pousamos em plymouth 37 atmosfera opaca é mal deixa a luz passar né grossa atmosfera tá pesada informações geológicas do plano na superfície parte do planeta lembram esmeraldas é ondas de esmeraldas de congeladas gigantes ah não é parece com ondas gigantes de esmeralda congeladas no tempo tinha um finalzinho aqui mas estou montando acampamento perto da localidade dessas cavidades aí vamos lá que que a gente tem aqui de interessante fazer uma análise análise intrusiva né explosivos claro é um centro de estudo temporário e estabelecer infraestrutura de exploração geológica esse aqui acho que é sempre o melhor né esquecer aqui é sempre o melhor vamos colocar dracar para ir lá vai lá filha traz aí o material para os cara se tiver ciência tá bom já vai me ajudar e a confiança no papai tá diminuindo né vou resolver isso aí peraí apareceu mais coisa para construir são as paredes ah eu posso fazer mais comida aqui ó mas é grande essa bagaça aqui não é pequeno não tá vamos colocar aqui e vamos tirar esse cara aqui porque eu já tô produzindo comida mais do que eu preciso pode desconstruir certo tá a sonda já terminou o escaneamento lado do carbono ele vai lá buscar vamos ver como é que ficou lá fora bastante carbono mesmo e eu preciso de mais eu acho que tem mais por aqui tem mais silício eu acho que tem mais carbono ferro e gelo não é pouco carbono tinha um montão aqui em algum lugar aqui ó não dá para pegar os três aqui não aqui vai carbono e ferro o povo desse setor dois tá quebrando minhas pernas acho que não adianta eu tentar colocar detritos né porque eu não tenho como armazenar nos outros setores os detritos esse que é o problema por exemplo eu venho aqui clico eu coloco nos detritos e aí eu coloco que é para mandar tudo para o setor dois só que aí zero aqui só que não tem como porque eles não armazenam os outros setores eu teria que mandar armazenar detritos para mandar para cá só que o setor que tá que vai produzir bastante detrito talvez seja da comida é que as fazendas aqui não produzem né elas não produzem mas provavelmente as outras vão produzir detritos as que gastam água acho que é melhor eu começar a ir nessa direção tem mais gelo ainda para trazer para cá liga aqui traz gelo para cá também vai mano não fazendo nada pronto aí traz gelo para cá eu preciso começar a gastar água né deixa eu ver como é que funciona a construção dessa fazenda permite a criação de colheita automática até 99 campos usando uma quantidade significativa de água para produzir grandes quantidades de comida e vai um deixa eu ver como é que isso aqui é construído tava por aqui aí o medo de tirar isso aqui não der tempo de fazer outra peraí mas e o campo onde construir o campo acho que o primeiro tem que construir isso aqui eu não vi pesquisa lá relacionada tem a fazenda aqui tá quase terminando o centro legislativo lá para construir lá fora lá vamos acelerar para eu construir lá porque tá me incomodando esse menos um e pouco ali menos um ponto três vai que parou em 98 por cento tá parado aqui acabou a ciência deixa eu ver aqui que tem de bom aqui eles estão aguardando o material tá bom e lá no protagoras vamos ver aqui achei aqui nova tecnologia diagnóstico análise do da protagoras né do jack do o protagoras fez diagnósticos e agora eu posso analisá-los é isso acho que essa aqui é a pesquisa que falta ok só isso eu achei que ia pegar um monte de coisa aqui a 60 de ciência e tá uma bomba 950 criopods agora vai ter gente agora eu preciso de comida agora sedou agora bota água no feijão terminou a pesquisa do centro legislativo já não peraí cancela pausa essa aqui e essa aqui ó vamos começar por ela aí pesquisa ela e depois faz eu não vi fogo ainda no jogo verdade não vi fogo não que eu me lembre né vamos lá agora eu preciso tomar cuidado com a comida porque quando esses criopods começar a chegar aqui meu amigo bota água no feijão eu preciso ver muito como é que funciona esse negócio dessa fazendo então vou fazer aqui para matar essa curiosidade e vamos construir a rua na verdade é aqui a rua depois eu vou tirar essa fazendola daí é Marcelo mas você não vai ver nada ser construído não e continua morrendo gente tá bom agora eu vou repor vou repor essa essa galera aí aqui não tem problema não tá silício acabou silício produção tá parada beleza eu deveria liberar a política aqui não aqui não porque aqui o único detrito que eu produzo é do laboratório né é aqui é só o detrito do laboratório mas aqui eu vou precisar liberar a política dos detritos porque isso aqui produz detritos pegou toda a ciência do protágoras beleza e os criopodes vão chegando aí aos poucos e aí eu preciso de um lugar para pôr os criopodes agora isso aqui era para estar ligado para mandar o gelo para lá né senão esse gelo nunca vai sair daqui preciso de silício bom para ter silício agora eu preciso de carbono eles já estão indo buscar né tá já estão indo buscar que parou minha produção que eu desliguei é realmente parou a produção terminou a pesquisa aqui do diagnóstico certo vamos ver que tem uma uma transmissão chegando basicamente ele tá dizendo aqui que o protágoras os setores três e quatro dele ainda tá selado e pressurizado né tem sinais de material lá para ser para ser pego tem ao que tudo indica é foi atacado pelas Nações Unidas já tá ficando bem claro já na lore do jogo né que teve uma treta brava entre as Nações Unidas e a dolos né que detonou aparentemente como não foi o parece que não foi a gente que detonou com o sistema solar não parece que foi a foi a treta que deu depois disso que detonou o sistema solar a gente está no futuro aqui agora né e aí destruiu o a tecnologia né a infraestrutura que para gerar o o voley jump né do as coordenadas do voley jump então é perdeu a a capacidade de fazer salto aí o dispositivo contendo as coordenadas de remos que a gente não encontrou ainda que é o planeta que a gente tá procurando foi pego por e tema e tem menang que recebemos uma mensagem do da inteligência artificial né da da protágoras Valhalla vamos ver qual que é a mensagem vamos lá administrador a parte de mim lembra de você eu estou feliz né agradecido por pela sua tripulação a gente está viva e por estar carregando o Ixion é que conquista né tá me parabenizando por por ter trazido o Ixion até aqui o protágoras né que foi desenvolvido para ser um marco né da humanidade foi atacada pela superestrutura das Nações Unidas a e a tá essa e temanã que é a nave de combate das nações Unidas essa daqui ó ela que arrebentou tudo provavelmente no nosso sistema aqui também então ela é o bichão antes do meu último suspiro elétrico eu soltei né liberei os protocolos de de descongelamento né somente para dois setores disponíveis que é o três e quatro né que falou lá no outro lá é o restante da da população será transferida para taikon eita de uma vez assim por favor ajude o protágoras Ah então tem gente ainda esperando lá para ser salvo eu sei que já tava tava tudo congelado todo mundo morreu tá dizendo que colocou né uma mensagem é uma transferência é atrasada né que vai dar um atraso na transferência e vai mostrar a trajetória que aí temanã que pegou né vai pegar o traço a assinatura né o o é o salto que ela deu para seguir o salto que ela fez assim que eu garantir a integridade dessa estrutura aqui no caso é onde a galera tá aqui lá solta pausa mais alguma coisa tem mais coisa aqui tá falando ainda eles planejam encontrarremos siga a assinatura vôlei para encontrar nossa nova casa né nosso novo lar o que fazer quando chegar lá é só você vai decidir Adeus administrador para os poucos que se mantém na luz enquanto muitos né entram na escuridão você carrega o destino de todos nós essa ia aí tá muito tá muito desartificial né porque não é uma ia né é uma PA na próxima transmissão vamos lá é bem tá ele tá avisando que novas missões estão disponíveis né para perseguir o sinal na assinatura da E.T.M.A.N.A.N.K. E.T.M.A.N.K. para nós precisaremos para perseguir ela nós precisaremos liberar protágoras do gelo fazer reparos críticos e e ainda tem que o caramba ainda tem que depilar em ouro tem que dar tudo para os caras por caramba eu vou ter que liberar aqui tudo aqui vou ter que ajudar os caras com os objetivos lá bom solta a pausa e vamos que vamos né tem o que fazer pôs a minha preocupação atualmente é que eu preciso de mais eletrônicos e demora mano porque nossa vai ser demorado não preciso encontrar eletrônico em algum lugar não é possível não vou ter que fabricar essa quantidade absurda de eletrônicos eles estão indo buscar os pods 950 pessoas as minhas naves estão indo lá para quebrar o gelo é uma das e aí eu tenho que reparar a estrutura vamos lá vamos com calma sem ser vixe Maria tá comida e aço eu consigo mandar eu tenho aí um pequeno uma pequena reserva de comida mas eu precisava de eletrônicos não tá legal minha situação de eletrônicos e você que tá aqui embaixo nossa ainda não terminou essa missão caramba acelera aí bom tá limpando o gelo lá pelo menos então uma das missões já começou a acontecer já eu tenho duas naves que são boas aí na mineração então vai ser até que rápido ali para fazer essa daqui vamos lá que que aconteceu aqui em Plymouth cadê aqui vou fazer sentinha boa deixa o planeta olha 60 de ainda antes de ir embora ainda escolher ainda 60 de de carbono show e agora vamos investigar a formação geológica Ok essas são missões secundárias né elas não fazem parte do da lore do jogo só extrair essa ciência aí meu filho vai aí eu pus para fazer a missão droga era para ter deixado extrair a ciência primeiro um ele tá vindo extrair o carbono não não quero que venha não pera aí é foca primeiro no gelo aí pode voltar aí voltaram eu preciso tirar o gelo de lá eu acho que já vai começar a vir os criopodes já para cá essa galera que deve estar trazendo não carbono ferro eu tendo problemas já aqui ó oi tá nós condições de trabalho aqui zoou o que que eu posso desligar aqui por enquanto desliga aqui esse aqui eu não posso desligar eu não tenho silício para fazer essa encrenca aí o setor 2 ficou tudo aqui e a enfermaria tá tá em greve 20 pessoas bom eu tô trazendo mais gente né então não vai ser um problemão que que eu liguei aqui que deu esse problema que tava tudo certo aqui por eu tenho duas enfermarias já aqui no setor 2 agora que eu lembrei por causa que tem muita indústria né tava tendo muito acidente eu coloquei mais uma enfermaria vou fazer o seguinte por enquanto como eu tenho 272 de ferro eu vou eu vou desligar uma fábrica de ferro aqui certo e com esse negócio do os microchip me quebrou as pernas eu me quebrou demais as pernas negócio do microchip porque para fazer os painel solar para fazer as construção a água que já tá enchendo já aí precisa de microchip para fazer a fazendinha é o microchip me quebrou as pernas eu não tenho silício tem que ir atrás de silício ou acho que o meu satélite voltou já ficar funcional vamos ver se eu consigo encontrar mais silício aqui mas eu acho que tem um ver tinha aqui não tinha onde que tinha silício aqui eu tinha visto aqui ó ó ó ó ó ó ó aqui ó alta concentração de silício aqui ó limpa vamos lá tá removendo o gelo lá já ok terminou aqui eu preciso agora escolher aqui as opções Ah tá eu não fiz ainda porque eu tenho que levar o material para lá né o primeiro tem que fazer a estrutura né para depois a comida ou primeiro a comida para depois a estrutura eu acho que tanto faz vou levar comida primeiro com essas daqui são todas tier 2 vai leva lá meu eu posso fazer as duas ao mesmo tempo mas eu não tenho material são missões aí mandatórias né para continuar eu tava vendo aqui ó se liga na parte de pesquisa aqui ó ó o que que tem aqui na nave de ciência tá tudo aqui ó eu poderia ter evitado perder as naves tá tudo aqui ó e eu preciso fazer a pesquisa desse deep dive aparatos para fazer as pesquisas naquele planeta lá então eu obrigatoriamente precisaria ter feito essa pesquisa aqui antes então eu gastei provavelmente ciência à toa com essa estação aqui de de combate a fogo gastei dinheiro a ciência à toa com esse prédio legislativo que eu não consigo construir ele que eu não tenho material gastei ciência à toa com a a paredão de de cogumelo não tava precisando de comida é isso aí galera é vivendo e aprendendo eu tenho várias pesquisas para fazer nas naves aqui ó várias pesquisas na nave de ciência era muito importante ter feito pelo menos dual exoesqueleto aqui eu podia ter descido de exoesqueleto aquela hora no planeta já ia ter me livrado já eu vou liberar esse deep dive aparatos para a gente poder ir nos outros planetas né vai lá bom eu deveria fazer todas as pesquisas da nave de ciência essa que é a verdade ó tem uma opção aqui ó reparo automático da nave quando toda a tripulação for perdida ela volta automaticamente para nave essa aqui é se caso tiver algum problema aqui é a galera morra né no evento eles não morrem eles são colocados em criou pode né para sobreviver tá vendo tava tudo aqui ó tava tudo na mão só faltou ler né só faltou ler e tem os exoesqueleto aqui ó eu vou colocar os exoesqueleto na sequência que aí eu fico com pelo menos uma proteção aqui né para descer mas eu não sei se vale a pena porque isso é só em evento específico bom ok agora já foi lá terminou a pesquisa aqui ó silício puro silício mas eu preciso terminar aqui gente pera aí calma aí calma aí pô gelo vai que estranho ela para minerar por que eles desistiram para ir para o silício já tirou tudo aqui já já tirou tudo terminou a missão por isso que eles estão indo lá para o silício não começou a chegar criou pode ainda eu preciso desse criou pode agora vou continuar procurando recursos provavelmente silício né Ok aqui acabou que acabou silícia aqui e não atrás desse silício eu ligo lá de volta a fábrica ó deep drive aparatos foi foi pesquisado então isso significa que agora eu posso opa peraí que faltou aqui era ilusão de ótica ok deixa o planeta tá aí agora com essa pesquisa feita eu posso pegar essa nave aqui e vir para cá né eu preciso deep dive aparatos nesse aqui e nesse aqui ó a outra nave eu não posso tirar daqui porque ela tá fazendo um evento certo ok né agora com esse deep dive aparatos provavelmente eu vou poder é para explorar é gigante gasoso né E aí eu vou liberar mais ciência provavelmente nessa brincadeira aí bom eu acho que eu liberei o próximo tir né liberei o próximo tir vamos ver agora aqui drone para liberar a transferência de recursos de 10 unidades de recursos caramba o que mais tem aqui o trem para transportar é transferir mais rápido ter população né usa detritos para fazer água transforma um hidrogênio em 10 de energia por ciclo nuclear power plant é bem estranho esse negócio do hidrogênio no jogo ainda né E tem mais duas duas aqui que estão interrogação fazenda de alga observatório mais uma estabilidade aqui é mais estabilidade né é aqui a estabilidade e um hospital é meio estranho a maneira como faz ciência no jogo como se pesquisa né eu até concordo em liberar os tias dessa forma mas a maneira como você consegue a ciência no jogo é meio estranha você só pode fazer um centro só né de pesquisa agora esperar o tempo eu vou chegar lá a minha nave já começou a trazer os materiais e a comida eu tenho 106 de comida beleza comida tá tá ok pelo menos isso né tá ok acelerar agora tá de boa só o setor 2 que tá triste eu tô perdendo 1.3 porque eu não tenho chip para construir nada aqui para melhorar a estabilidade eu deveria parar de processar detritos aqui deveria tirar só para estabilizar de novo a confiança quanto falta aqui para processar ó já fez eu vou deixar juntar então vou tirar essa de detrito que tem que juntar 50 né e aqui é indústria né especialização 20 por cento de bateria tá chegou lá chegou vamos lá vamos ver o que tem aqui para nós e tem que trazer várias coisas para cá mano soltar aqui para micro sondas né na atmosfera estabelecer um uma estação de clima estação avançada para análise e simulação uma estação meteorológica né tá vamos soltar não vamos estabelecer a top aqui vamos lá vai e vem com essa aqui não bora como é que tá a produção de aço aqui bom tem bastante o aço tá sendo levado pelas naves para lá tá tudo certo criou pods aí chegou os criou pods eu já posso ligar aqui pelo menos um dá para ligar os dois dá para ligar os dois e traz para cá traz os criou pods para cá né pronto aí agora começa a sair gente de novo nessa bagaça aí pô demorou deixa eu ver só um negócio aqui aproveitar que eu tô de olho no negócio das pesquisas da colonização não pensei que tinha alguma coisa aqui que tem que ir treinando os colonizador mesmo e deixando eles disponível para para depois colonizar provavelmente aí ó tá vendo falta eletrônico falta eletrônico já começou a trazer silício para ligar a fábrica de novo não ainda não mas deve tá indo buscar a lá tá indo buscar tá indo buscar mesmo então tá pegando aqui ó pegou a primeira agora essa aqui deve tá vindo não está vindo com gelo e essa tá vindo com criou pode transferir o ferro para o setor dois aqui ó né que não vai parar a produção de aço será que dá para ligar aqui de volta dá para ligar boa voltou a produção normal de eletrônicos aí eu não posso armazenar quando eu tiro a política droga que droga traz o gelo para cá para levar esse gelo embora mano aqui já tem horas extras já de trabalho já zico aqui esse setor não tem mais para onde levar água e não construiu a fazendola aqui ó que eu preciso de eletrônicos eu espero que eu encontre eletrônicos em breve que o negócio tá feio agora nós temos um novo problema aqui que é com relação ao ferro né tá começando a zicar meu ferro lá vamos saltar uma uma sonda aqui aqui ferro pouco quero bastante aqui tem bastante ferro carbono aqui preciso isso aí ó as naves mineradoras mineraram lá tinha ferro aqui ainda para minerar 183 beleza não então tá tranquilo tá preocupado eu não tô mais tanto assim quanto falta ainda aqui falta 44 34 né falta 34 galera tá mendigo dos filmes americanos americano né o tamborzinho pegando fogo e esquentando a mão vai acha alguma coisa aqui mano por favor vamos ver que você achou aqui beleza 75 de ciência ok tá era isso tá bom 75 tá bom tá bom o que que eu deveria pesquisar depois do que eu tô pesquisando agora que é a segunda parte de os exoesqueletos não sei se foi uma boa ideia pesquisar exoesqueleto não tá eu pesquisei só por lá se se der para descer com o exoesqueleto a gente desce nuclear power plant transforma um de hidrogênio em 10 de energia por ciclo não sei se isso aqui é viável não quer saber eu vou liberar aqui para esse aqui ó para liberar mais ciência passiva Ops acho que eu fiz besteira eu tava pesquisando a da nave aqui né eu cancelei eu não cancelei não né a pessoa que tinha cancelado ele só pega na sequência aqui vamos lá vamos pegar esse aqui e tirar aqui ó na sequência para pegar mais ciência de uma maneira passiva e vamos mandar a nave bom tá pegando ciência deixa ela terminar de pegar isso aí para mandar próximo planeta pronto agora sim vambora vai para lá agora minha outra nave tá travada aqui esperando chegar o material ok liberou o exoesqueleto que eu colocaria de próximo aqui depois do tech lab eu acho que eu já colocaria a próxima dele mesmo né que seria esse aqui não precisa de mais uma coisa só de uma pesquisa ainda aqui provavelmente deve ser uma dessas duas o painel solar foi feito né menos mal não é sinal que minha produção de microchip está acontecendo isso é bom deixa rolar que aí eu preciso ainda de microchips guardado e o ferro tô extraindo né tá tem extração de ferro aqui para fazer e tem aqui também eles já estão minerando e carbono também beleza tá ótimo bom galera agora uma questão de tempo né precisa entregar material os criopódios já estão sendo abertos 913 de população provavelmente vai começar a ter uma queda na comida então preciso me preparar para a próxima fonte de alimentação e aí seria esse cara aqui o mais importante aqui tá treinando colonizadores ó show de bola e aí eu preciso ver esse negócio da da fazendinha e aqui também ó da de cogumelos mas tá bom já deu para para dar uma livrada pelo menos com mais população aí para a gente poder trabalhar comida a gente produz né o mais importante é ter mão de obra comida a gente se vira abrir outro setor se tiver mão de obra meu amigo o resto é só alegria beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí